Aê, é o mago da 17 Ha 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 É Mac Macзыwey É Mac Maccaspiranhas Hoje eu vou f*** Na onda da maconha Mac Mac incapable Hoje eu vou f*** Na onda da maconha Ré, é o façalia Ré, é o façalia De um jeito de voar do rap De um jeito de voar do rap Eu can sobie E aí, BIT DO DE PAI! BANCO A NOS MUDO NESSA POR PIDAI! Se a calma, mané! O BIT NÃO IRÁ BATER NA COCA! MAIS E SEM! 1, 3, 2... O BIT MUCHO! NUNCA FOI CHUPADO NUNCA FOI MAMADO MANA CELAIDA, NUNCA FOI BONECA NUCA FOI FETE! CAMINHARE, 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 CAMINHARE... Nunca fui chupado, nunca fui mamado, mas nasceu aí galinha Nunca fui pôr, nunca fui peito, mas nasceu aí Caminare, 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 caminare É mec, mec, caspiranha, mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Mec, mec, caspiranha, mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Hoje eu vou fuder naamba elder, caspiranha, mec, caspiranha A CIDADE NO BRASIL